Com relação ao crime que ocorreu no final de semana passado aqui na cidade de Murici, onde alguns indivíduos, inicialmente, de acordo com as informações, arrancaram os olhos da vítima e praticaram a tentativa de homicídio, a Polícia Civil imediatamente instaurou um inquérito policial e começou a investigar os fatos. Durante a semana, conseguiu identificar um dos suspeitos que participou do crime e foi representada pela prisão preventiva dele. A prisão foi decretada pela juíza da comarca de Murici. E no dia de hoje, a equipe da Polícia Civil aqui da cidade de Murici conseguiu efetivar a prisão do indivíduo, do suspeito, de ter arrancado os olhos da vítima. Após a sua prisão, ele foi ouvido aqui na delegacia, confessou toda a prática do crime, bem como confessou que desferiu vários golpes com um garfo na vítima e o garfo quebrou e ele continuou desferindo golpes com o cabo do garfo, bem como arrancou os olhos, arrancou um dos olhos da vítima com as próprias mãos e o outro tentou arrancar, mas não conseguiu. Diante dessa situação, o trabalho de investigação continua com o objetivo de identificar e localizar o outro suspeito que também participou do crime. Mas a Polícia Civil já conseguiu dar uma resposta de imediato para a população de Murici e dizer que todos que pratiquem crimes dessa ou de outra natureza aqui na cidade de Murici, a Polícia Civil vai atuar para que sejam presos e responsabilizados pelos crimes que cometerem. E aí